Olá, Family Islanders! Tudo bem com vocês? Como prometido, cá estou eu de volta trazendo o segredo da Ilha da Dança nesse nosso evento do Carnaval Brasileiro. Sim, eu vou trazer para vocês agora e vou mostrar onde estão os saquinhos rosas aqui na Ilha da Dança. Isso mesmo, você ouviu bem, os saquinhos rosas. Porque temos dois sacos rosas aqui na Ilha da Dança. Legal, né? Nossos desenvolvedores deixaram duas surpresas para nós e foi uma grande surpresa. Afinal, é sempre um só e eles nos surpreenderam deixando dois. Cada saquinho rosa vai ter 250 energias e 4 rubis. Você vai conseguir, então, 8 rubis e 500 energias. E dá para fazer bastante aí com 500 energias. Bora lá, então? Mas, você já sabe que para mim te contar onde está o saquinho rosa para você conseguir visualizar até o final do vídeo, você precisa deixar o seu like aqui neste vídeo, ativar o sininho de notificações e comentar logo aqui embaixo. Eu quero mais! E então eu voltarei em todos os eventos trazendo os segredos das ilhas e mostrando o saquinho rosa de presente para vocês. Certo? Já se inscreveram no canal? Deixaram o like? Comenta aqui embaixo agora com eu quero mais e eu volto a trazer novos vídeos para vocês. Antes de começar o vídeo, deixa eu explicar aquele... Perguntinha que fica na mente de vocês e vocês todos perguntam aqui embaixo. Não sou hacker, minhas energias não são hackeadas, não uso aplicativo. Eu sou funcionária da Melsoft Games e quando começa um novo evento, a gente recebe energias e rubis para testar os eventos e ver se não há nenhum erro para que vocês todos possam jogar tranquilamente. E eu aproveito as energias que eu ganho para vir aqui mostrar para vocês onde está o saquinho rosa aí nas ilhas de evento para ajudar vocês também. Então, eu me beneficio e beneficio vocês e eu testo aí os eventos para ver se não acontece nada errado, se vocês podem jogar tranquilamente. Esse evento está ok. Apesar dessa ilha estar bem grande, como eu falei no vídeo hoje mais cedo, sim, é uma ilha grande, mas ela está repleta de recursos, principalmente para quem precisa de palmeiras. Então, corre e pega aí porque tem muita palmeira, muito coqueira nessa ilha. Então, divirtam-se e aproveitem. Sem mais delongas, vou mostrar a vocês onde estão os saquinhos rosas da nossa ilha da dança aqui neste evento do carnaval. Vamos lá, nós temos dois saquinhos rosas. Um vai estar nessa região aqui e o segundo vai estar aqui nesta região. Então, primeiro o que você tem a fazer é fazer aí as suas tarefas e desbloquear essas duas regiões. Feito isso, então, você vai conseguir chegar até os saquinhos rosas. Vou mostrar primeiro para vocês o saquinho rosa que está aqui nas arquibancadas. Então, vamos lá aproximar aqui para vocês. Vamos até as arquibancadas. E aqui nós teremos alguns itens e o nosso saquinho rosa vai estar bem aqui nesta pedrinha. Então, ela vai custar... Não, espera aí, pessoal. Não é nesta pedrinha aqui. Ela é aqui nas arquibancadas, mas não é especificamente nesta pedrinha. Deixa eu mostrar para vocês. Ela está exatamente aqui. Ele vai... Como nós temos duas arquibancadas, não é nesta aqui, tá, pessoal? É nesta arquibancada aqui. Claro que você não precisa desbloquear a arquibancada. A arquibancada é só uma referência que eu dou para vocês para ver onde está o saquinho rosa. E o saquinho rosa vai estar nesta pedrinha aqui, ó. Bem aqui. Então, ela vai custar aí 34, 35 energias. E você vai encontrar aí o seu saquinho rosa. Vamos ver em qual delas. Eu já quebrei uma vez. E voa lá! Aqui está o saquinho rosa. É na segunda pedrinha que custa 35 energias. Então, aqui está o primeiro saquinho rosa da sua Ilha da Dança. Aproveitem. E o segundo saquinho... Vamos lá. Vamos abrir aqui para ver. São 250 energias e 4 rubis. Então, é só olhar com quantas energias eu estava. Enquanto estou agora certinho. Exatamente. Então, vamos lá. O segundo saquinho rosa vai estar aqui. Nesta região aqui. Vamos aproximar. Você vai ter aqui, nesta região que eu já passei. Então, você vai ver aqui a planta carnívora. Uma ponte. E aqui, neste portão, vai ter um arbusto laranja. Para você saber onde está o seu saquinho rosa. E ele vai estar nesta pedrinha aqui. Aqui vai estar o seu saquinho rosa. Certo? Então, olha a orientação de onde ele está. O caminho que você vai seguir vai ser este aqui. Você vai fazer as suas missões. E você vai vir deste lado aqui para chegar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos quebrar. 35 energias. E... Voilá. Aí está o segundo saquinho rosa da nossa Ilha da Dança. Então, vamos abrir o saquinho rosa. É uma boa ajuda para quem precisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que já tenham encontrado o saquinho rosa. Já sabem, né? Divulguem esse vídeo por aí. Divulguem para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Onde quer que vocês tenham amigos jogando Family Island. Então, divulguem aí para que as pessoas possam descobrir e encontrar os saquinhos rosa também. Me confundi um pouco com as arquibancadas, mas isso acontece. Então, não é nesta aqui, tá, pessoal? A referência é esta aqui. E o saquinho rosa vai estar aqui nessa parte de grama. Certo? Você vai passar por aqui muito antes de chegar no outro. Então, este é o primeiro saquinho rosa que você vai encontrar. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido o vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu quero mais. E eu volto a trazer novos vídeos de um novo evento daqui dois dias e 17 horas para vocês. Certo? Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.